No programa da manhã você ouve os comentários do Edson Xavier. Bom dia, muito bom dia, amanhã de terça-feira hoje, dia 3 de maio. Aqui estamos no programa da manhã do Reni Luiz, estou aqui te fazendo companhia e sempre neste horário temos a participação do nosso companheiro jornalista Edson Xavier, o ligeirinho do rádio. Olá, muito bom dia Edson. Olá, muito bom dia meu amigo Reni Luiz, bom dia ouvintes e integração FM. Olha, atenção geral, hein? A gente tem que tomar muito cuidado sempre com a saúde. E olha só a notícia desta terça-feira para você que está nos ouvindo aí. Tomar muito cuidado. Água parada, a gente tem falado isso. Lembra desse passado recente? Um pouquinho antes da pandemia? Preste atenção, você de qualquer parte do Brasil. Surto em alta. Brasil chega em quatro meses ao mesmo patamar de casos de dengue de todo o ano passado. O país teve 542 mil casos até o dia 23 de abril, segundo o Ministério da Saúde. No ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos de dengue. O surto está em alta. Então, o que você precisa fazer? Higiene, né pessoal? O boletim epidemiológico do governo federal aponta um aumento de 113% nos casos da doença na comparação com o ano passado. Segundo dados do boletim, até 16 de abril, a região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue com 920 casos a cada 100 mil habitantes. Por lá, o destaque negativo fica para o estado de Goiás, que lidera a incidência da doença em todo o país, com 1.366 casos a cada 100 mil habitantes. O número representa cerca de 5 vezes a incidência nacional, 254 casos por 100 mil habitantes. Importante, é pessoal? Outro destaque fica com as unidades federativas, que já superam o índice absoluto de casos de 2021. Rondônia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, que a gente falou agora há pouco, e Distrito Federal. O estado de São Paulo tem o maior número de casos com mais de 126 mil registros, em abril. Bom, a cidade de Votupuranga chegou a decretar a epidemia de dengue. Já os municípios que mais registram casos foram Goiânia, Brasília, Palmas, além de São José do Rio Preto e Votupuranga, em São Paulo. As mortes, segundo o Ministério da Saúde, até o momento foram confirmadas 160 óbitos por dengue em todo o país. Então, portanto, pessoal, tome muito cuidado, você sabe os sintomas que você pode evitar naturalmente. Então, a gente praticamente nem acabou totalmente a pandemia. a gente precisa se cuidar, né? Cuide, e aqui tudo, a base é a higiene. Veja a caderneta também das vacinas, o que está faltando. A gente está falando de dengue, o Heili, mas... De outras... Aquela carteirinha que você guardou aí, porque a gente se preocupou muito com esse tempo, é claro, com a Covid. Mas dá uma olhadinha lá, qual a vacina que está precisando tomar. Você e seus filhos, é importante você cuidar da saúde. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até amanhã. Radiointegraçãofm.net você encontra em qualquer parte do Brasil e do mundo. Só digitar aí no Google. Radiointegraçãofm.net. Ou então também aqui na região de São Miguel Paulista, adjacências, pelo FM 87,5. Vocês aí já sabem. Programa da manhã, segunda a sexta-feira, das 10h ao meio-dia, sob o comando do amigo Redi Luiz. Ele apresenta e produz música de qualidade, informação, prestação de serviços. E às 11h, eu, Edson Xavier, de Gerindo Rádio, batendo um papo com você. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Edson. Até amanhã. Claro, que nem você falou, tem sim. Tem que atualizar a carteirinha. Ver as vacinas que ainda você não tomou, a juventude, as crianças, enfim. Mas os adultos também. A vacina da gripe e atualizar a vacina da Covid, não é? A quarta dose para quem não tomou ainda acima de 60 anos. Então tá aí. Vamos seguindo. Vamos em frente. Bom dia. Bom dia. Obrigado.